Ok, o desafio é vocês vão ter que capturar todos os groceries. As duas pessoas que sobrarem vão ter imunidade e o resto vai ganhar uma surpresa. Já, e também tem os dragões à solta e o Tobias. É, mas já que o Tobias, os groceries e os dragões são muito caros, eles vão virar dedos por corte de orçamento. Ah, eu quero montar um dragão pra capturar todos os groceries. Ah, eu quero matar todos os groceries e dragões. Ah, groceries nojentos! Ah, eu sou o grocery cereal. Sim, eu viro uma bola. Eu também vou comer um lobo. Ah, eu sou o Tobias. Sim, eu também virei uma bola. Ah! Ah, eu sou o grocery taco. Sim, eu também virei uma bola. Eu sou o rei dos groceries. Essa não é o baú. Ah, eu sou o grocery donut. Sim, eu também virei uma bola. E nada pode me deter. Ah! Ai, olha um dragão carro. E ele tem um ninja montado. O cavaleiro das sombras bolas de glitter. Cuidado! Esta zona está lotada de inimigos. Um deles é um Tobias. O traidor. Ahm... Ele estava aqui agora mesmo. Nível de perigo de Tobias. Ah não. 100%. O maior criminoso da região. Vou deteriorar seus órgãos. Ah, eu sou outro dragão. Ah! Ah! Ufa! Ai, eu saí do baú. Ai, enfim. Eu sou o rei taco. Pular, pular, pular. Ah! O quê? Pera, eu falei tanta coisa. E você, chocolate, não está me ouvindo? É serrote. Ah, já chega. Eu vou te comer. Ah! Ah, eu vou te incinerar. Salve-se, pizza. Pizza. Me salve. Oh não. Eu tenho que realmente fugir. Desculpa, rei taco. Oh não. Ah! Luta. Ah! Ah, seu nojento. Quer saber por que sou nojento? Porque criei todos os groceries. Então o rei, ele é uma far... Fá. Ah! 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 Sá! Eu voltei! Eu fui na tacaria e voltei à vida. Ah! Eu voltei à vida! E vou destruí-lo! Amigo, geladeira, se salve! Grr! Meu melhor amigo geladeira ia ser comido. Grr! Eu vou dar um soco mega-blast em você! Ah! Psiu! Ah! Ah! Grr! 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 Que bom que você ainda está viva, meu amor! Grr! Ah! Sai dessa, lobo! Eu não gosto mais de você! Hã? O quê? O quê? Como você pode dizer o quê? É sério isso? Você matou o orque, você matou o cupcake e simplesmente foi só por causa dos seus ciúmes. Porque você queria me amar. E quer saber? Eu não gosto mais de você. Eu espero que você morra e que você seja eliminado. Ah! Pfff! Grr! 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 Tenho certeza que foi tudo culpa sua, reitaco! Grr! Não foi! Eu simplesmente não gosto mais de você. Grr! Então, Piru Pizza está imune. Cachorro, fala da surpresa. A surpresa é que quem não for um objeto será ele. Socorro, socorro, socorro! Pirulito, pirulito, pirulito! Pirulito! Grr! Grr! Eu já te disse, lobo! Eu te odeio! Grr! Não! Cenas de mais de 18 anos. Grr! 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 Ah, já chega! Eu te odeio! Mas não, eu te odeio Mas eu te odeio Mas eu já disse que te odeio Nos vemos no próximo episódio